Olá meus amigos do YouTube, Daniel com vocês aqui no Ejapa Estou trazendo um vídeo hoje aqui para falar um pouquinho para vocês sobre segurança aqui no Japão O pessoal vive me perguntando se aqui é um lugar seguro por causa de ver notícias O pessoal pergunta se aqui é seguro, se é um lugar tranquilo para se viver Porque sempre vê vídeos aqui das coisas e como que é, eles tem essa dúvida E a maioria das pessoas não sabem, mas um dos grandes motivos de eu ter vindo aqui para o Japão Foi justamente essa parte de segurança, né cara, porque o que acontece? No Brasil estava muita violência, muito problema e eu realmente não curto esse negócio Eu acho, eu não gosto, particularmente eu não gosto, eu gosto de ter uma vida mais tranquila Então você vê, aqui no Japão eu vivo aqui bem tranquilo, os lugares aqui são bem sossegados Isso aqui é uma pracinha, cara, que tem do lado do supermercado E aqui é um centro de negócios de saúde e tal das pessoas, né Principalmente para criança agora, eles tratam coisas de criança aqui E, cara, eu acho que as pessoas tem que viver tranquila, viver sossegada, né E eu gosto disso, e no Japão a gente tem isso, sabe Eu tenho um amigo que eu trabalho com ele e ele gosta de falar assim que o Japão é tipo um zoológico, sabe Ele fala assim, nós somos todos animais, lá no Brasil nós somos animais soltos, né Então a gente vive numa floresta, numa selva, a gente tem que aprender a sobreviver E aí está a emoção, sobreviver E ele fala, e aqui no Japão não, aqui é um zoológico Então nós somos animais que estão enjaulados e são cuidados e não tem perigo nenhum E tem alimento e tem tranquilidade, né, como se fosse um zoológico Sabe, se for isso mesmo, cara, então eu vou falar para vocês Eu gosto de viver no zoológico, não é à toa que eu vi aquele vídeo uma vez De um hipopótamo, acho que foi que fugiu do zoológico Aí ele chegou assim na avenida, viu aquele movimento estranho e ele voltou Para dentro do zoológico de novo, isso aí a gente vai na Índia, se eu não me engano Então, cara, aqui assim é um país muito tranquilo, muito sossegado A onda de violência aqui é baixíssima, sabe É lógico que existe, existe roubo, existe gente ruim Igual em todo lugar, cara, você pensa que em outros lugares do mundo não tem Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, né E tenho amigos americanos, inclusive, que dizem que Estados Unidos é terrível Eu tenho um amigo que mora na Califórnia e outro que mora em Nova York E ele mora perto do Brooklyn, cara, em Nova York Ele disse que lá é muito ruim, muito ruim mesmo, sabe E ele fala assim que o sonho dele é um dia ir morar no Brasil, coitado Ele não tem nem ideia, né E aqui também tem, tem as pessoas ruins, pessoas que roubam Pessoas que dão um golpe nos outros Que, né, esses dias teve uma pessoa que atropelou O taxista ficou nervoso e atropelou outra pessoa, sabe Então existe, existe, lógico, não é um lugar perfeito Se fosse, isso aqui seria o céu, né E a gente sabe que na Terra não tem céu Mas assim, de certa forma, é um país bem sossegado A gente aqui tem a qualidade de vida, sabe A gente pode viver um pouco melhor do que a gente viveria em qualquer outro lugar Então, sabe, por essas e outras eu prefiro muito morar aqui no Japão Eu gosto muito de viver aqui E é um país assim, onde a população não é armada, sabe Foi desarmado há uns 60 anos mais ou menos O governo japonês tinha perdido a rédea do país, sabe Tava muita violência por conta da época da guerra que o Japão vivia, né A Segunda Guerra Mundial Pra quem não conhece a história do Japão, que é um pouco difícil O Japão participou, né, da Segunda Guerra Mundial ativamente Do lado dos alemães, né E sofreu muito, porque era um país que atacava muito e massacrava muitas pessoas E tinha um povo, vamos dizer assim, ruim, né Pra época E acabou sendo bombardeado nos Estados Unidos por causa de Peter Harbour Mas é, é outro assunto E depois dessa época que o Japão assinou esse tratado com os Estados Unidos E troca de governo, né, quando o imperador praticamente perdeu o seu poder de governo E foi instituído o primeiro-ministro aqui no Japão Os oficiais da guerra, né, perderam o poder no Japão E a população desacreditou neles Porque eles pregavam que o correto era armar a população armada, sabe O país tinha que ser armado e a coisa tava descambando pra violência E ficando cada vez mais violento, cada vez mais difícil Pessoas se matavam na rua Mulheres eram estupradas durante o dia Sabe, a luz do dia mesmo Crianças eram mortas Idosos eram mortos, sabe Muita briga, muita bebida E o país tava perdido E depois do pós-guerra, então, o Japão mudou As diretrizes e o governo passou a implantar coisas diferentes Por exemplo, passou-se a cuidar mais dos idosos E cuidar mais dos jovens, sabe Desde a maternidade o Japão passou a custear Então hoje o governo japonês, ele custeia a gravidez da mulher A maternidade, os primeiros anos de vida Até, se eu não me engano, os 15 anos de idade A criança recebe um salário do governo todos os meses Eu tenho filho, ele recebe E os outros também, que eram novos, recebiam todos Então, cada três meses recebia um salário do governo pra viver Pra comprar roupa, material de escola Coisa assim, o governo custeia Passou a dar escola, a educação de primeiro mundo, né Que a gente conhece do Japão Pra que esses jovens pudessem crescer melhores Armou a polícia De forma, assim, impecável Melhorou o salário Melhorou a estrutura física da polícia, sabe Equipamento, carros melhores Armamento melhor Treinamento melhor Segurança do policial Salário do policial Plano de carreira Então você nunca vai ver um policial japonês Trabalhando em algum outro lugar, sabe Fazendo um bico Não existe Ele é policial E ele é respeitado porque ele é policial O policial aqui, ele anda fardado Se você vê ele, pá Você para e obedece Se ele for policial da área civil Ele se identifica, sabe Ele anda penduradinho O crachá da polícia civil Então você sabe Que você precisa respeitá-lo Porque ele está acima da ordem Ele é incorruptível, né O policial japonês costuma se dizer Que ele é incorruptível Ele é sério Então se você Se ele tiver que te dar uma multa Porque você jogou um papel no chão, cara Você vai tomar essa multa Não adianta você querer Negociar com ele Porque não tem como Ele ganha bem Ele não vai pegar dinheiro pra fazer nada E... É uma realidade A polícia tem que ser bem remunicada Então foi o caminho que o governo achou A segunda coisa foi o sistema prisional O Japão investiu muito no sistema prisional E... Enfraqueceu o judiciário De certa forma Porque o judiciário aqui manipulava muito Antigamente Então o governo japonês De certa forma Ele isolou o judiciário Ele proibiu Que os presos que estavam ali Tivessem tantos recursos Tanto... Recorressem à justiça Pra tentar sair E isso foi Na época foi ruim Porque havia presos ali Que realmente não eram culpados Mas alguém tinha que pagar o preço Foi um preço duro E esses presos é que pagaram Com isso O sistema carcerário Foi ficando mais fraco E o Japão passou a investir Em novos presídios Melhores Mais seguros E muito mais bem treinados O que que aconteceu A partir daí As penas começaram A ficar muito rigorosas E o policial Por ter um poder muito grande Ele tem um poder De decisão Fortíssimo Então hoje Se você comete um acidente Na rua Quem já determina Se você vai ganhar a ação Ou não na justiça Entre um acidente Entre dois carros Por exemplo Já é o próprio policial Cara Ele vem na rua Ele faz a investigação Ele vem com todo o equipamento Sabe? Ele mede distância Quanto correu Tudo percorreu Se você achar Que você deve Recurra isso na justiça Para tentar ganhar E inverter O que um policial decidiu Mas logo de cara A gente já sabe Que vai ser muito difícil É quase que impossível Referter uma decisão De um policial Por exemplo Os policiais Que andam de moto Os famosos Shirobike Eles são tudo Policiais graduados Para você pilotar Uma moto daquela Você tem que ser Eu não sei falar Certinho As patentes Mas seria como Se fosse um capitão No Brasil E se um Shirobike Te parou Por alguma coisa Fica na tua Porque tu está errado Ele vai te multar Ele vai te fazer As coisas E você Dificilmente Você vai ganhar Uma ação Se você recorrer Contra um Shirobike Porque ele normalmente Ele tem a razão Ele é um cara sensato Ele está ali para isso É lógico Existem exceções? Existem Existem casos De recorrido Existe Corre Minha esposa Trabalhou na polícia Uma época Existem casos Que realmente Acontece o abuso E aí nesses casos A própria polícia Já toma as atitudes Para que isso Não aconteça mais E possa impedir O que que também tem Monitoramento Sabe Aqui é tudo monitorado Você está aqui No estacionamento Deixa eu ver Se tem aqui Provavelmente tem câmera Eu não estou vendo Aqui onde que estão Mas deve ter câmera Aqui 24 horas Deve ter Eu não estou vendo Onde elas estão agora Mas normalmente Tudo é monitorado Tudo E ali no mercado Tem Eu estava ali agora A pouco Tem câmera Então eles monitoram Tudo E a polícia Tem acesso A essas câmeras Fora isso A polícia Consegue pegar Em qualquer estabelecimento As câmeras Que eles têm Então tudo aqui É muito monitorado Então as pessoas Têm muito medo Então elas têm medo Tipo de roubar Uma bicicleta Se você achar Um dinheiro na rua Você já devolve Porque no Japão É crime Você não pode Ficar com nada Que você acha Se você achar Você tem que levar Na polícia E entregar lá A polícia Faz um boletim De ocorrência E deixa aquilo ali Se num período De tempo ali Passado Se a pessoa Não for lá Ninguém for reclamar Aquele valor Aquilo Que ele pertence Que você achou Imediatamente Pela lei japonesa Aquilo passa a ser seu Então legalmente Você vai ficar Com aquele dinheiro Então sabe As pessoas São coibidas A fazer coisas erradas Porque elas são monitoradas Aí você vai falar assim Pô então eu vivo Num grande Big Brother E eu sou monitorado O tempo todo Onde está minha privacidade Cara Eu acho assim Pra quem é honesto A privacidade é tranquila Você sabe o que você está fazendo O que você tem que fazer O que você deixa de fazer Você não vai fazer coisa errada Certo E então meu Esse negócio de Ah vamos violar minha privacidade E tal Na minha opinião Cara Isso daí Não tem nada a ver Eu prefiro ser monitorado E viver em segurança Eu estou aqui sentado Numa praça Bem tranquilo Eu posso vir aqui pra vocês Tipo Uma hora da manhã Duas horas da manhã Sentar aqui Curtir essa praça aqui Vendo as estrelas no céu Porque vai estar com as luzes apagadas Que vai estar tudo escuro E ninguém Ninguém faz nada Não vai acontecer nada Comigo Meu carro pode ficar aberto Ninguém vai roubar nada Que está lá dentro Sabe Eu costumo falar isso aí pro pessoal O pessoal não acredita Meu carro sempre fica com um documento No painel Carteira Ninguém mexe Ninguém mexe Celular no console Ninguém mexe Porque o cara sabe Que se ele mexer ali Se ele pegar por exemplo O meu celular Que está dentro do carro E eu chamar a polícia Imediatamente a polícia Vai levantar a câmera Vai descobrir quem foi que fez E esse cara vai pegar ali 20, 25 anos Sem direito a recorrer Por causa de uma poça De um celular Que ele compra aí Em qualquer loja Trabalhando aí Um certo tempo É lógico Que num país Onde você tem Uma renda satisfatória Que dá pra você viver É muito mais fácil Do que num país Como o Brasil Que está vivendo Uma onda de dificuldade De salários Então eu compreendo isso E eu sei que Quando você está desempregado Por filho Pra criar em casa É bem complicado Mas nada justifica A violência Nem a criminalidade Então cara O que eu posso dizer Pra você aí Que está no Brasil Sobre o que é o Japão Na minha visão Na minha opinião É um país seguro Onde nós somos Todos monitorados Praticamente o tempo todo Endereço Até onde você estaciona Seu carro é monitorado Sabe O endereço onde você mora Eles tem registro de tudo Não é porque eu sou estrangeiro Isso aí é pra todos Pra japonês Seja pra quem for Então é um país Que você goza De uma certa Liberdade E de uma certa Tranquilidade Que em outros lugares Você não tem Sabe Então eu penso duas vezes Se um dia eu quero sair daqui E morar em outro país O único país assim Pra qual eu já fui Que eu vivi Foi aqui E no Brasil E por conta Da minha condição De poder vir morar No Japão Quando eu quero E realmente cara Eu não sei se eu tenho vontade De viver em outro lugar Porque eu tenho outros amigos E eles me contam muito Sabe Eles falam que Nos países deles A onda de violência Também é muito complicada E a insegurança total E aí Sim você pensa Duas vezes Existem países na Europa Onde a segurança É um pouco melhor Mas mesmo assim Ainda é um pouco difícil E é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Da minha opinião Veja bem Eu não estou criticando nada Eu não quero criticar A opinião política de ninguém Eu não quero Criticar a opinião Sobre o funcionamento Da sociedade com ninguém Eu só estou passando pra vocês Aquilo que eu vivo A minha realidade Um pouco daquilo que eu sinto Vivendo aqui no Japão E é isso que eu acho importante Que eu gostaria que vocês Recebessem aí no Brasil Pra quem sabe Um dia Um dia A gente possa ir no Brasil Gozar Um pouco dessa tranquilidade E dessa Simplicidade Que a gente vive aqui no Japão Aqui cara É muito tranquilo Você pode viver Simples Num país Onde tudo é sofisticado Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço Se inscreva no canal Curta o vídeo E deixe seus comentários Aí pra gente Porque ele é muito importante Pra nós É Japa com vocês Fui Tchau 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 Tchau